A casa está chegando ao vivo. A casa está chegando ao vivo. O que é isso? A casa está chegando ao vivo. aintiste uma das brancas É importante que você for czasu, A grã. E o que eu posso colocar? O que eu vou passar? O que eu vou passar? O que eu vou passar?" O que eu estou passou? É bem, tem o que eu sou. Tchau, tchau, tchau.